Amém. Adore. Tem um louco que diz assim. Adore esse meio a luta. Além de contero a você. O Senhor te escuta. Ouve mesmo que o vento vá sobre seu rosto. Causando sofrimento. Por impiqueza de Deus que não te esquece. Com providência desce. Hoje pra te ajudar. Olha que o Senhor. Irmãos antes que nós chegamos aqui. Ele já tinha providência. Amém Jesus. Eu creio que pelos olhos da fé. Com Deus. Como os filhos falam. Ele é como um vento que nós não podemos ver. Nós não podemos tocar. Nós não podemos sentir. Então sinta Ele nesta noite. Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso condutor. É o nosso socorro. Bem presente na hora da angústia. Deixa eu botar em meu coração essas palavras. Para falar em vossos corações. É o meu coração nesta noite. Porque nós passamos sim dificuldades. Mas é Ele o nosso socorro. Amém. Você agradece a minha oportunidade. E as palmas pelo ouvido. Amém. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gl rebels Glora a Deus Gllex Glor a Indem Amém 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 de velhice, já foi uma morte totalmente natural, e João teve uma experiência extraordinária vendo algo que dá para acontecer, algo que já está acontecendo no mundo de hoje, pastor, já está acontecendo sim, se você pegar a carta de Apocalipse Abril, Apocalipse 6, a partir do versículo 8, você vai ver lá, está falando sobre a praga, sobre a peste, sobre o cavalo, e sobre também ali o que está acontecendo nos dias de hoje, aí quando você abre um pouquinho mais para cima, você vai ver que seria uma medida de trigo, é um pouco de dinheiro, duas medidas de trigo, e não beneficia o azeite, e aí a gente vai começar a entender que hoje a gente vai ir no supermercado, a gente vai com tanto de dinheiro, e traz um pouquinho de coisa, né? Então a gente está nos vendo o que realmente está acontecendo. Então vamos lá para aquilo que a gente acabou de ler, a Bíblia fala que João agora ele tem, ali em João agora na Inquipat, ele vai ter uma visão, uma visão gloriosa, né? A Bíblia fala que então agora na Inquipat ele vai ter essa visão gloriosa do mestre, ele vai ver ele então, primeiramente ele vai ver ele de costa, e ele vai ver o que? Que os seus cabelos eram brancos como uma pura? E aí depois ele vai ver que eles se viram, e quando eles se viram ele vai ver que da sua boca sai uma espada de todos os filhos, né? em algumas Bíblia. Então aí a gente vai entender que ele então agora vai olhar para, então agora ele vai olhar para os seus olhos, e ele vai contemplar que os olhos dele eram como o quê? Fogo. Como uma chama de fogo. E ele vai então agora contemplar, quando ele olha para os pés, ele vai contemplar que os pés dele é como um latão refinado, levado na fornária e tirado, não é assim? Aí ele vai contemplar algo interessante. O que é que ele vai contemplar? Que quando ele abrir a sua boca, a sua voz é como águas, caindo em vários lugares ao mesmo tempo, vamos colocar como se fosse uma cachoeira, você chega próximo da cachoeira e você ouve aquele som, a voz dele é como uma voz de muitas águas, aquela voz suave, aquela voz que entra e acalma. João, ele vai ter essa visão na impada, e ele vai começar a entender que ele estava vendo o próprio Filho de Deus, aquele que um dia tinha sido morto, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Então, é muito simples da gente entender a palavra, eu mesmo já li para a glória de Deus, não falo isso para me englonear, mas eu já li Apocalipse umas sete, oito vezes, ele todo, ele voltando, versículo com versículo. Então, aí eu vou entender o Senhor agora mostrando para João, o Senhor está mostrando para ele, que ele então é o Todo-Poderoso, que ele esteve morto, mas ele ressuscitou entre os mortos. É assim? Nós vamos ver que o Senhor, ele vai dizer algo interessante aqui, que muitas pessoas não entendem. O Senhor vai dizer que ele tem a chave de quê? Da porta do inferno. Em algumas brilhas, igual a minha aqui, está falando do inferno. Outras falam do Hades. Então, a gente começa a entender, irmãos, que o Senhor tem tudo em suas mãos. E ele está mostrando agora a João, e ele vai mostrar o significado das sete estrelas. 可是 o Senhor tem tudo em suaípacia, o Senhor tem tudo. Obrigado.